Vai funcionar pra mim? Se você é mulher, tentante, chegou até esse vídeo, com certeza você tá com todas essas dúvidas aí também. E eu sugiro fortemente que você fique até o final do vídeo, porque eu vou tá passando todas as informações envolvendo aí pra que você decida se ele é ou não pra você, se ele vai ou não resolver o tipo de problema que você tá tendo aí, tá? E no final do vídeo eu também vou trazer um aviso muito importante pra que você tome muito cuidado em relação à internet e não seja enganado por qualquer mentira ou propaganda enganosa que você encontra por aí. Mas antes disso, vamos falar a respeito do que é esse composto que tem sido tão falado na mídia ultimamente, tem sido tão buscado por várias mulheres que desejam ser mamãe. E ele é um composto que foi desenvolvido com a finalidade de ajudar mulheres que desejam engravidar, porque ele aumenta a fertilidade. O seu principal ingrediente é a maca peruana. Pra quem não conhece a maca peruana, ela é um tubérculo que é cultivado lá na região do Peru. E esse tubérculo, ele é muito indicado por médicos. Pra mulheres que desejam aumentar a fertilidade, pra mulheres que desejam aumentar a libido, o apetite sexual, mulheres que desejam regular o ciclo menstrual, aumenta a autoestima, disposição. E realmente ele é muito bom. E o interessante, além dele ser 100% um composto natural, né, inclusive ele tem aprovação da Anvisa pra poder ser comercializado aqui no Brasil, que traz muita segurança em relação a isso, é que já vem com a quantidade correta ali na sua composição, pra poder tratar essa patologia, pra poder ajudar realmente as mulheres que desejam engravidar. Então, se você tem problemas aí, sofre problema de endometriose, ovário policístico, obstrução das trompas, ele serve sim pra você e ele vai com certeza te ajudar, tá? Ele não serve pra mulheres que já ligaram, aí realmente não tem como reverter. Mas pra essas situações aí, ele serve sim, ele vai com certeza contribuir e vai ajudar. O que que o fabricante recomenda? Que seja feito uso todos os dias durante o processo de tratamento, tá? Vai ser tomado duas cápsulas por dia, uma no café da manhã, a outra antes do jantar, todos os dias durante o processo de tratamento. O fabricante, ele indica que seja feito o tratamento por 6 meses. Ah, significa então que eu só vou conseguir engravidar depois de 6 meses? Isso vai variar de organismo pra organismo. Cada organismo vai responder de uma forma, tá? O que eu sei de falar é que realmente vai aumentar a sua fertilidade. Se você tomar corretamente, se você seguir as orientações do fabricante. Ele deve começar a ser tomado 7 dias antes do seu ciclo menstrual. E o prazo de entrega dele, porque ele é só comercializado na internet, é de 10 a 15 dias úteis, tá? O máximo que ele demore, isso vai depender da região do Brasil, aonde você mora. E alerta muito importante que eu quero trazer pra você em relação a esse composto, é que por ele tá sendo muito falado ultimamente, realmente ele funciona, várias mulheres deram depoimentos aí de que ele realmente funciona. Ele já tá sendo comercializado de forma irregular, já tá sendo vendido em vários sites, que realmente, assim, não se sabe a procedência, não sabe do que ele é feito. Então, toma muito cuidado, aonde você vai adquirir. Tenha certeza que você está no site oficial, que é o site do fabricante, tá? Eu também vou deixar o link aqui pra você na descrição, vai tá também fixado no primeiro comentário. E lá tem a garantia, só no site oficial, que tem a garantia de 30 dias, tem o depoimento de várias mulheres que realmente usaram e puderam comprovar que o Fechona tá. E, enfim, dá uma olhadinha lá, que lá tem todas as informações. Mas, se você tiver mais alguma dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou estar respondendo à medida do possível, tá? Bom, eu espero ter ajudado você com esse vídeo, ter esclarecido as suas dúvidas. Qualquer outra dúvida, deixa aqui pra mim nos comentários, tá? Um grande abraço e tchau, tchau!